A dica de Londres de hoje é para quem gosta de viagem, e eu acho que se você está vendo esse vídeo é porque isso se aplica a você. Bom, eu recomendo que você conheça a livraria Stanford, que é especializada em viagem. Não só apenas em guias, tem guia do mundo inteiro, claro, de lugares específicos que às vezes você não acha em livrarias normais, mas também tem livros de ficção com tema viagem, tem uns acessórios super bacaninhas, gadgets, mapas, enfim, bastante coisa legal. Isso sem contar o café que eles têm no fundo da loja, que é uma delícia, ou seja, você compra o seu guia, o seu livro, já vai lá para o café, fica ali um pouquinho namorando o que você comprou e curte aquela atmosfera que só a gente que gosta da mesma coisa que você está lá também. Bom, a Stanford fica em Covent Garden, na rua que chama Long Acre, Acre nesse caso escreve Acre, A-C-R-E, o endereço certinho é 12 Long Acre, é a coisa de 3, 5 minutos ali a partir da piazza principal de Covent Garden, que é o que todo mundo conhece como Covent Garden mesmo, você pode também ir andando de Lester Square, Trafalgar Square, é muito fácil de chegar e fica aí a dica então. Bom, vocês sabem que assim como todas as outras dicas que eu já dei em vídeo, essa também é a retirada do guia, Guia de Londres para Iniciantes e Iniciados. Que eu publiquei e está à venda lá no Aprendiz de Viajante. Você pode usar o link que está aqui na tela para ir lá adquirir o seu. Até a próxima dica. Tchau! Tchau! Tchau!